Fala na sua ave negra, tudo bem? Tô passando aqui pra convocar todos vocês pro jogo de domingo às oito e meia da noite. Conto com o apoio, com a presença de todos vocês e juntos a gente vai conquistar mais uma vitória aí pro nosso vozão. Valeu? E não se esqueça, o prometido foi nunca abandonar. É nóis!